Esse novinho tem especiaria, é de especialista Olha o que ele faz quando tempera sua comida Esse novinho tem especiaria, é de especialista Olha o que ele faz com a receita da família É muito sabor, facinho na sua mão É mais natural, não tem comparação Sente a explosão Três vezes mais ervas, 25% menos sódio Tempero em pó que nó, me conheça melhor Tchau